Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu ouro... E como ficar rico... Mais um! E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E a camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu ouro... Eu vou lá no sábado me chama de pai Eu vou lá no sábado me chama de pai